Bom, haja visto o processo 1795 barra 2015 pelo crime de corrupção ativa, o desvio de 250 milhões de reais que iriam ser destinados à saúde, eu considero o réu então culpado e condenado à pena máxima 30 anos de reclusão. Por ser réu primário, a pena cai 10 anos, ficam 20 anos então de reclusão. Por ter imunidade parlamentar, cai mais 5. Por bom comportamento, cai mais 10. Por ser canhoto que eu tô vendo daqui, cai mais 1. Gosta de paralamas? Esse é dos meus, um bom ouvidinho musical, cai mais 1. Você tá com uma barba muito bem feita pra essa hora da manhã, liso, sem nenhuma chucadinha, sem nada, a barba lisinha, cai mais 2. Tá por estar com um bronzeado bonito de quem vai à praia, quem não vai praia é fácil não, vai às 6 da manhã, grumarico, essa é a tua cara. O dente todo enfileiradinho, branquinho, laser que dá um trabalhinho pra fazer, tem um advogado muito bacana, conta piadas excelentes. Hoje o dia tá lindo, né? Vai dar piscina mais tarde. Minha mulher ligou bem-humorada, feliz, ó, recuperei da gripe, o Vasco não ganhou ontem. Então o réu está absolvido, tá? E ainda condena a justiça a lhe devolver os 250 milhões corrigidos pela inflação. Tá, vamos ao próximo caso então, o caso de Washington, que está sendo acusado de roubar uma caixa de nugget, ok? Então ele está condenado a 10 anos de prisão, por ser preto mais 5, por ser pobre mais 5, por ser nordestino mais 5, por ser ignorante mais 4, porque eu quero bater o martelo mais uma vez, mais um. Tá ótimo. Vamos então agora ao caso do deputado Cunha, que veio com uma gravata. Viado. Mulher e gorda. Regata e raio, Dramon. Deus fez Adão e Eva, não fez Adão e Ivo. Preto. Esse vestido também pediu, né? Outro preto. Hoje está tendo muito preto, hein? Flamenguista. Isso é o quê, hein? Bom, gente, preto nem traz, gente.